O que é o ministro Alexandre de Moraes? Zap já. Caso você seja de fora do Brasil, o prefixo é o 555521-97906-4248. Marque sua consulta com antecedência. E o ritual de Atena? Para que serve, Pedro? Para abertura de caminhos, proteção, prosperidade, foco, determinação, vitória nas batalhas da vida e muito mais. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Zun nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abúndia, mantra de láximo e mesa radiônica quântica. Seja membro para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Essas previsões serão trazidas a partir da minha evidência, da minha intuição, da numerologia e também das cartas do oráculo da deusa, que eu vou embaralhar agora para que a gente possa fazer tais previsões. Começando, então, o Alexandre de Moraes, ele é nascido no dia 13 de dezembro de 1968. Se eu não me engano, foi nessa data, ou foi próximo dessa data, que durante a ditadura militar foi expedido o famigerado AI-5. Então, algo que desvirtuou o processo ilegal brasileiro, algo que desvirtuou a nossa democracia na época, o universo precisa sempre do equilíbrio. Então, o universo enviou, ao meu ver, no caso, esse processo de reencarnação do Alexandre de Moraes justamente nessa mesma época para que, no futuro, ele pudesse ajudar-nos a defender a nossa democracia como ajudou nesses tempos recentes. Foi ali um baluarte da defesa da democracia, as eleições e, realmente, a aplicação da lei em seu rigor. Claro que alguns debatem se ocorreram excessos ou não, mas aqui vamos analisá-lo. Nascido 13 de dezembro de 1968, ele é regido pelo número 4, ele está também no ano 4. O que isso significa, Pedro? Significa que ele está no que eu chamo de ano de residência, ou seja, é um ano no qual a mesma energia anual vibra, é a mesma que a energia do destino dele. São duas energias similares, o 4 anual e o 4 do destino. É um ano no qual ele tem muito mais força pessoal, ele consegue realizar mais projetos, mais ideias, consegue concretizar alguns planos antigos dele, inclusive. É um ano bom para ele se organizar um pouquinho mais, a nível até de vida pessoal dele, de burocracias que ele queira resolver na vida dele, questões materiais, tendo crescimento. Na saúde, na numerologia, o 4, ele vai falar de coluna, vai falar de cansaço físico, vai falar do sistema circulatório, vai falar de articulações, de vista cansada, mas principalmente a coluna. Já já a gente vê a saúde. E ele é regido pelo 4. Aqui nesses vídeos que eu tenho feito de previsões individuais, com numerologia e com cartas, eu sempre coloco à disposição de vocês utilizar os comentários para participarem da seguinte maneira. Vocês colocam se a pessoa é lado luz ou lado trevas de tal número. Então eu vou falar aqui o que representa o número 4, e vocês vão falar se o Alexandre de Moraes, se o Xandão, ele é do lado luz ou do lado trevas do número 4. O lado trevas do número 4 vai falar de alguém que utiliza o poder para o mal. O número 4, trevoso, falaria em tese de alguém desonesto, alguém que utiliza o poder sem escrúpulos, alguém que tenta desvirtuar as coisas corretas, alguém que tenta se aliar a pessoas que detestam liberdades. O 4, trevoso, também pode indicar pessoas irresponsáveis com finanças, irresponsáveis com o bem público, com o patrimônio público, pessoas irresponsáveis com instituições, pessoas irresponsáveis do ponto de vista familiar, pessoas que são inteligentes, mas utilizam essa inteligência para o mal, pessoas que procrastinam em excesso, pessoas que faltam com a verdade. Esse é o 4, trevoso. Agora o 4, luminoso, que seria o lado luz do número 4. E prosseguindo, o que seria o lado luz do número 4? Justamente, alguém que busca aplicar a lei de forma correta, alguém honesto, alguém íntegro, alguém muito bom com números, alguém que realmente não se desvirtuará do caminho ético, alguém que busca ali realmente o benefício da sociedade e não apenas o seu, alguém que utiliza da sua capacidade intelectual bem apurada, bem avançada para ajudar as pessoas, alguém correto, alguém justo, alguém equilibrado, alguém ponderado, sensato, aquela pessoa que você pode confiar, aquela pessoa que você sabe que não vai te desamparar. O 4, o número de pessoas esforçadas, pessoas que têm como missão na Terra harmonizar, organizar a nossa sociedade, sobretudo com coisas práticas, com burocracias, com situações que envolvam cálculos, que envolvam números, que envolvam decisões importantes, que envolvam papéis. Então, profissões interessantes para o pessoal do número 4, ligadas ao direito, a contabilidade, a engenharia, a arquitetura, tudo que envolva papéis, decisões, cálculos, palavras também, tudo que envolva coisas um pouquinho mais quadradas, exatamente, o 4 é o número do quadrado, mas que trazem, através dessa questão mais, digamos assim, racional e por algumas pessoas consideradas até um pouquinho chatinhas para ser resolvidas, essas questões burocráticas, mas são pessoas que são corretas, elas aplicam realmente aquilo que é correto, aquilo que é justo. Então, vocês vejam ali e coloquem nos comentários se o Alexandre de Moraes é trevoso ou se ele é do lado luz. Eu acredito, no meu entendimento, que ele é do lado luz, mas aqui eu não vou julgar, não, tá? Então, vocês coloquem ali nos comentários a opinião de vocês. Vamos ver agora as previsões das cartas para a saúde dele. Vamos ver o que as cartas mostram. As cartas mostram realmente, além da questão que eu falei da numerologia, a parte de coluna pegando aqui, mas eu recomendaria ter minha atenção para ele no que diz respeito à parte renal, tá? E tem uma tendência aqui, a carta do Dalilith, junto com a Freya, né? E até a carta do medo, junto com a energia, isso é que aponta algum tipo de questão relacionada à parte renal, à parte gênito-urinária, né? Então, tudo que envolva próstata e rins, para ele ter um pouquinho de atenção nesses próximos tempos. Esse fator gênito-urinário, ele vai se intensificar, creio que a partir de outubro, novembro e em diante, tá? Indo até a meados do ano que vem. Então, eu recomendaria que ele ficasse um pouquinho atento com relação a isso. E também é um fator ali extra para alergias, tá? Tanto de pele quanto de vias aéreas. Vamos agora ver família. As cartas mostram que a família dele se sentindo um pouquinho preocupada com eventuais ataques, com algumas situações a nível de ofensas a eles, enfim, de repente tendo que aumentar a segurança dos familiares, né? Vejo algum familiar dele não próximo, alguém mais distante, que indo para o bolsonarismo querendo contar supostas situações, supostos podres, mas que não tem nada de podre, não tem nada de preocupante para o próprio Alexandre de Moraes. É mais alguém com uma bravata, com blefe, alguém recalcado ali tentando tirar algum proveito dele. Eu diria que não só a nível familiar, tá? Mas, de repente, algum tipo de sócio que ele já teve no passado, ou colega, ou mesmo ex-amigo, né? Que ele possa vir a ter trabalhado no passado querendo ali uma casquinha, querendo ali chantageá-lo de alguma maneira. E não vai conseguir. Essa pessoa realmente não vai ter êxito nessa situação. Vamos ver agora com relação a esse ataque recente que ele sofreu, ele e seu filho sofreram ali no aeroporto, como que vai se dar essa situação, o que vai acontecer. Eu não vejo essa situação ficando impune. Esse cidadão vai demorar um pouquinho, não vai ser uma coisa de imediato, mas ele vai ter punição, esse cidadão ali que fez os ataques ao Alexandre de Moraes e a seu filho. E isso realmente vai servir para mostrar aos bolsonaristas que a lei é aplicada, que eles não podem sair fazendo o que querem, por aí, que eles não são donos do mundo. Eles não são nem donos da verdade, só vivem à base de fake news, de pós-verdade, de mentira, de engano, de entojo, esses bolsonaristas. Então, realmente, o Alexandre de Moraes, não só a pessoa Alexandre de Moraes, mas a Polícia Federal vai fazer seu trabalho, a Interpol vai fazer seu trabalho, e a Justiça fará seu trabalho, até porque Alexandre de Moraes é um dos aplicadores da Justiça, mas ele não é a Justiça em si. Entendeu? Nenhuma pessoa é aquilo que ela traz. Eu, por exemplo, sou o vidente, cartomante, mas eu não sou a espiritualidade. Eu sou um instrumento da espiritualidade. O Alexandre de Moraes é um instrumento da Justiça, da aplicação da Justiça. O Lula é um instrumento da política para melhorar a vida das pessoas. E por aí vai. As pessoas, elas são instrumentos da vontade de determinada egrégora, de determinada ação, de determinado conceito ou de determinada área da nossa vida. Enfim. Então, realmente, esse ataque que ele sofreu não vai ficar imposto. Trabalho do Alexandre de Moraes. Como será o trabalho dele nesses próximos tempos? Eu vejo ele um tanto cansado. De repente, ele pediu uma folga, uma licença por alguns dias para poder organizar alguns assuntos, mas ele vai produzir bastante nesses próximos tempos. Vejo ele conseguindo aplicar muita multa e realizar, assim, algumas prisões ali de bolsonaristas, tá? Pessoas que realmente estão em desacordo com o processo democrático, estão em desacordo com a lei, ele conseguindo aplicar o rigor da lei na maneira correta nessa situação. Produzindo bastante, vai produzir bastante. Mas eu recomendaria ele esfarecer um pouco mais. Ele está muito cansado mentalmente. Ele é muito produtivo, ele é orcarólico, pelo que eu vejo aqui. Ele gosta de trabalhar bastante, tá? Mas eu vejo ele bem cansado. Então, eu recomendaria ele descansar um pouquinho mais. dá para conciliar essa questão de produtividade e trabalho com lazer, com alegria, com descanso, com tempo para a família, sim, tá? Vamos ver agora as perguntas que não querem calar, né? Duas questões que o pessoal sempre me mandou aqui nos comentários, nas perguntas de lives de política. Se o Alexandre de Moraes, ele vai sofrer impeachment e se realmente há algum tipo de risco à vida dele. Aí tem uma terceira questão também que o pessoal sempre manda, é se ele vai conseguir prender o Bolsonaro. Vamos ver essa questão do Bolsonaro primeiro. Lembrem, não é ele prender o Bolsonaro, né? É um processo. O Bolsonaro está sendo acusado de várias coisas, tem vários processos em cima dele. Então, eu vejo, sim, que haverá uma prisão para o Bolsonaro, haverá uma punição, além dessa ineligibilidade por oito anos, haverá uma ineligibilidade maior do que essa, e haverá uma punição mais contundente para ele. Assim que o bolsonarismo for diminuindo de força, vai conciliar mais ou menos esse mesmo tempo. E o Bolsonaro terá punição. Mas não é o Alexandre de Moraes que vai prender, é a justiça, o poder da lei, que vai fazer com que isso ocorra. A lei sendo justa, a justiça sendo justa, olha que coisa redundante, né? Mas, realmente, ocorrerá isso. O Bolsonaro não vai ficar apodrecendo a prisão, vai ficar pouco tempo, mas haverá essa punição, sim. Vamos ver com relação a risco de novos ataques, né? O Alexandre de Moraes, como que está essa questão da segurança dele. Carta da Mulher Selvagem, que é o presente, a mudança, a cura e o riso. Eu recomendaria reforçar um pouquinho a segurança dele. Parece que as autoridades relaxaram um pouco com relação à segurança após a saída do Bolsonaro, porque a gente está no governo democrático, que não existam pessoas antidemocráticas por aí afora, soltas. Então, eu recomendaria, sim, que houvesse um reforço na segurança do Alexandre de Moraes, porque há a possibilidade de algum tipo de novo ataque, tanto a ele, quanto a pessoas próximas, tá? E eu diria que não apenas a ele, tá? Mas também a outros ministros do Supremo que podem vir a ser atacados, ofendidos, né? A tentativa de torná-los acuados ou deixá-los constrangidos de alguma maneira. Então, eu recomendaria esse reforço na segurança do Alexandre de Moraes e de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Vamos ver com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas farão esse impeachment? Eles vão fazer que esse impeachment avance? Não, não vejo avançando. Eles vão tentar, eles vão reclamar, eles vão xiar, ainda mais quando alguns bolsonaristas começarem a perder mandato, alguns parlamentares bolsonaristas vão perder mandato. Outros vão ser presos, os empresários bolsonaristas sendo presos, os políticos bolsonaristas sendo presos, e aí, quando vier a cerejinha do bolo com o Bolsonaro sendo punido, de verdade, aí eles vão ficar posses, vão tentar fazer avançar essa questão do impeachment do Alexandre de Moraes, mas eu não vejo isso progredindo, eu não vejo eles tendo força para o Alexandre de Moraes ser empichado, ser impedido de exercer suas atividades. Eu vejo que eles vão tentar alguma manobra jurídica, vão tentar alguma manobra via CNJ, vão tentar manobra no Congresso, mas o Alexandre de Moraes vai conseguir enquadrar esse povo todo. E eu diria que, só para concluir aqui a nível de mensagem, o Alexandre de Moraes vai ter um peso importante nesses próximos dois anos, um a dois anos, envolvendo o CNJ, na questão de, sobretudo, de fortalecimento do CNJ, através da influência que ele tem, das nomeações, e tudo mais, ele vai conseguir fazer com que a corrigedoria da justiça seja mais forte, com que esses juízes, alguns juízes bolsonaristas, alguns juízes enviesados por política, e alguns até que cometem excesso, sejam punidos no rigor da lei. E não demora muito, não demoram muitos anos, não, mas haverá uma mudança, negociada até por alguns magistrados, para que certos juízes, ao invés de serem aposentados de forma compulsória por algo errado, que eles percam o cargo, que eles percam o direito de receber aposentadoria e receber ali o dinheiro, o valor, o ordenado do cargo. Então, eu vejo o Alexandre de Moraes conseguindo agir em alguma questão, envolvendo ali alguns magistrados mais sérios, como ele, que realmente defendem a lei e são pessoas justas e sabem que a coisa pública é importante, eles aliados a alguns políticos fazendo com que essas questões avancem até a nível de lei, de aplicação de lei já existente, para que os juízes enviesados politicamente, outros magistrados enviesados politicamente, tenham a devida punição quando agirem de má fé. Então, essas foram as previsões para o Alexandre de Moraes. Você viu que não é um vídeo longo, dá para você compartilhar, dá para você curtida, dá para você comentar. Caso você queira marcar sua consulta comigo ou participar do nosso ritual de Atena para a justiça, abertura de caminhos, prosperidade, inteligência, foco, concentração, determinação, vitória nas batalhas da vida e quebra de negatividade, me procure pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo, é o 21 97906 4248 ou zap já. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki U nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Lakshmi, mesa radiónica quântica. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Um forte abraço para você, que os deuses nos abençoem, prosperidade sempre! E aí